Oi miga, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito, 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 muitíssimo bem. No vídeo de hoje eu trouxe uma aplicação de Jona Tips nessas unhazinhas naturais aqui maravilhosas. Uma nova aplicação, ela já fazia alongamento, tinha parado por um tempo e agora voltou. Vamos começar aqui com a broquinha 720, é uma broca diamantada, ponta agulha, né? Essa faixa que eu estou usando é a azul e vamos afastar a cutícula e tirar qualquer pelezinha que possa estar colada na unha. Eu sempre uso somente uma rotação e vou de um ponto zero ao outro, mas você pode escolher trocar de rotação, né? Faz o que você preferir e vem do meio pra um lado, do meio pro outro, trocando a rotação. Com a nossa mandril agora a gente vai tirar todo o brilho dessa unha natural, a mandril tá na velocidade baixíssima, gente. No meu motor aqui a velocidade está no 1, é muito fraquinho mesmo, tá? Você vai ligar essa broquinha até ela não ficar parando na unha, né? Porque é muito fraco e em alguns motores você acaba ficando parando. Então a partir do momento que ela não para, que ela não fica parando na unha, é essa velocidade que você vai usar. Feito isso, tirei o pozinho e vamos começar a medir e aplicar as nossas tips. Medi de lateral a lateral, nem maior nem menor. Vou vir cortando aqui só essas pontinhas pra facilitar a minha aplicação. Apliquei a cola na minha tips e vou segurar por alguns segundinhos. A cola que eu estou usando é 793 da TechBond, tá bom, miga? Segurei por um tempo, deixa essa tips bem retinha, tá? Cuidado pra não deixar torta. Se o dedinho for torto, eu tento dar uma arrumada pra você ter um resultado final melhor. Então aí, beleza, vamos pro outro dedinho. Já medi, cortei as pontinhas, venho com a minha colinha. Tiro o excesso e faço a minha aplicação. Ó, sempre deixando retinho. Deixa o dedo bem retinho pra você ver se você tá deixando reto torto, viu? A aplicação da tips, ela pode trocar o resultado, gente. Mudar assim, olha, literalmente o seu resultado final, tá? Porque pode ficar torto, pode ficar sem curvatura. E reparem que eu não uso presilha, né? Aqui nos meus vídeos do YouTube, eu nunca tô usando presilha, eu ensino uma técnica sem presilha. Então vocês reparem que eu tô sempre amassando, tá? Dobrando a minha tips antes da aplicação. Pra ela já ter uma pré-curvatura, tá? A curvatura da minha unha é somente essa amassadinha na tips. A tips que eu estou usando é a da Rony Erkel, é uma tips mais grossinha e que segura bastante a curvatura, tá? Os meus gés também da Kaiza segura bastante a curvatura também, por isso que eu não uso presilhas. Vou vir cortando aqui agora, o tamanho desejado da minha cliente, sempre perguntando o tamanho que ela quer. Ali eu mostrei pra ela se tava bom, mas ela falou que se tava perfeito. E vou cortar todas as unhas agora do mesmo tamanho. Esse cortador eu gosto bastante, eu comprei ele lá na Shein, é só você procurar cortador de tips que ele já vai aparecer, tá? Corta aí em todos os tamanhos, do mesmo tamanho. Mediu, cortou. Vamos agora voltar com a nossa mandril pra fazer o lixamento dessa tips e remoção do nosso degrau. Então a gente remove todo o degrauzinho, tá? Não precisa lixar demais, hoje em dia as tips já estão, né, bem avançadas. Não precisa de lixamento em excesso. Essa tips aqui da Rony Erkel, a tips da Kaiza, que são as que eu uso, a da DayZ. Tem um degrau bem baixinho, então não é necessário, tá? Tanto lixamento na área ali do degrau. Lixei o meu degrauzinho, tiro todo o brilho da minha tips. Nada de deixar uma partezinha com o brilho, que isso pode te gerar descolamento. Então, sempre tirando o brilho da tips. Uma coisa que eu acho bem interessante é que as marcas podiam fazer uma tips que já vem sem um brilho, né? Pra gente perder menos tempo. Não sei como ninguém pensou aí nisso ainda, não sei se é impossível. Mas, gente, por favor, né, marcas. Vamos lançar uma tips aí que não precisa lixar a superfície dela, porque isso a gente parte tempo. Né? Vou colocar aqui nos comentários se vocês concordam. Tirei o brilho, então. Vou vir com os meus preparadores. Regulador pH. Todos os meus preparadores são da Kaiser, tá bom? Aplico o regulador pH somente na unha natural. Primeir ácido somente na unha natural também. Evitando encostar na área da cutícula, né? Na cutícula. Ultrabond. Você pode aplicar na unha natural e na tips. Cuidado pra não aplicar na pele também. E em seguida a gente já vem com o nosso gel base, camada bem fininha, tá? Nada de excesso em todos os dedinhos e leva pra cabine por 30 segundos. Vamos fazer agora o nosso ponto de tensão. Camada bem fininha primeiro, já o que eu estou usando é o Pink Shine da Kaiser. Uma cor maravilhosa, cor nova inclusive. Olha que cor linda, gente. Super clarinha, natural. Então eu venho, olha, fazendo o meu ponto de tensão depois daquela camadinha fina. Aquela camada fina eu não levo pra cabine, tá? Gel puxa gel, então a aderência vai ser bem maior depois dessa camadinha fina. Então eu venho fazendo o meu ponto de tensão com pouco produto, tá? É controle de produto no máximo aí, pra gente ter menos lixamento, menos trabalho na hora de lixar. E bora fazendo aí o nosso ponto de tensão lá da área da cutícula, né? Até a pontinha da unha. Vou vir com a minha lanterninha pra me secar rapidinho, tá? Esse é o gel alto nivelante. Veio com a minha lanterninha, dou uma secada pra me continuar na próxima unha sem perder muito tempo. Dei uma secada aqui. No anelar e no dedo do meio eu vou fazer apenas uma camada bem fininha. Uma camada bem fininha, tá bom? Porque a gente vai fazer uma decoração encapsulada. Então aí é só pra dar um fundinho de cor e não ficar tão diferente dos outros dedinhos com ponto de tensão. Pra não ficar um dedinho com a cor natural e outros com a cor do gel, tá? Então eu sempre gosto de fazer essa camadinha. Dei uma secada ali, né? Com a minha lanterna. Passei uma camadinha mais fina ali, porque eu tava um pouco transparente ainda. Lá no dedo do meio eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Indicador, a gente também vai fazer o nosso ponto de tensão. Sempre começo com a minha camada fininha. E depois eu venho com a pérola maior fazendo o meu ponto de tensão. Lembrando que quando a gente tá fazendo o ponto de tensão, o nosso pincel tem que estar bem levinho, tá? Então, eu só encosto a pontinha do meu pincel no gel. Eu não vou afundar ele até chegar na unha. Senão, a gente vai remover ao invés de aplicar. Então, vou fazer a minha aplicação no indicador. Secar por alguns segundinhos com a minha lanterninha. E depois eu vou fazer o meu ponto de tensão no dedão. E vou levar pra cabine por 120 segundinhos pra cura total, tá bom? Saindo da cabine, vamos aplicar o gel base aqui no anelar. Pra gente começar a aplicação do nosso glitter. Então, fiz a aplicação aqui do meu gel base. Camada fininha, tá? Não precisa de excesso. E vou vir aplicando o meu glitter com batidinhas. Batidinhas, ó, deixando esfumadinho. Vai ser uma cascata de glitter. Não vamos fazer uma baby boomer. Baby glitter, né, no caso. Então, a gente já deixa mais esfumadinho. Se a gente deixar marcado o resultado final, não vai ficar legal, tá? Lembrando que é sempre com batidinhas, tá? Nada de ficar arrastando. Senão, ao invés de você aplicar, você vai remover também. Então, o pincel é sempre batidinha. Sempre com produto, né? Sempre com glitter. Senão, a gente vai acabar removendo ao invés de aplicar. Eu gosto de colocar em alguns pontos esses flocados. Eu não gosto de muita quantidade de flocado, tá? Eu sempre vou colocando ali, na onde eu quero. E assim por diante. Mas sempre tomando cuidado pra não colocar muita quantidade do flocado. Senão, eu acho que fica tudo muito marcado, sabe? É legal a gente dar uma intercalada. Então, eu vou colocando ali, na onde eu quero, mais ou menos. Arrumando tudo bonitinho. E fazendo da forma que eu gosto. Dou umas batidinhas, olha, pra encaixar todo o meu glitter. Antes de levar o anelar pra cabine, eu já vou fazer o dedinho do meio. Eu só dei uma secadinha ali no anelar com uma lanterninha também, né? E vou vir aqui fazendo minha decoração da mesma forma que eu fiz o anelar. Lembrando de sempre deixar esfumado. Colocar menos flocado, que é a forma que eu gosto de fazer, né? A forma que eu gosto. Pra ter um efeito mais natural, mais esfumadinho. E sempre aplicar com batidinhas e não arrastar. Se você arrastar, você vai tirar o produto em vez de aplicar, tá bom? Depois que a gente fazer toda a aplicação da nossa decoração, pra encher tudo bonitinho, a gente vai levar pra cabine por 120 segundinhos pra cura total, tá? Pra quando a gente vir com o nosso gel, não soltar glitter e tudo mais. Saindo da cabine, a gente vai vir com o nosso gel clear. Passo a camada bem fininha ali, primeiro a capa base. E depois eu venho com o meu ponto de tensão. É mais difícil fazer o ponto de tensão, né? Com o gel transparente. Vamos usar uma camada bem fininha, nada de excesso. E a gente vai tentar deixar o mais nivelado possível desde já. Esse gel da Kaiser transparente, ele é mais durinho, sabe? Ele não é aquele gel que escorre tanto. Então a gente consegue ter mais controle do nosso gel. O gel que a gente está aplicando. Então eu sempre gosto de usar ele. E é muito difícil ele fazer bolha também. Claro que todo gel, se você aplica da forma errada, faz bolha, né? Mas ele é um gel transparente que é muito difícil dar bolhas. Porque tem gel que você só olha e ele já está cheio de bolha, né? Então é isso. A gente fez o nosso ponto de tensão. Tudo bonitinho. Tira o excesso. Alguma coisinha que possa ter encostado na pele. E vou vir com a minha lanterninha dando uma curada aí pra mim fazer o outro dedo. E o outro dedinho a gente vai repetir o mesmo processo, tá bom? Amigas, passando pra lembrar vocês que os nossos cursos online estão na promoção a partir de R$25,00. Está acabando as vagas, tá? Então se eu fosse você, eu já ia garantir a sua vaga assim que você acabasse esse vídeo. Assim que você acabar esse vídeo, você já clica aí no link da Bill e vai garantir a sua vaga. Tem curso de gel na Tips, postiça realista, fibra de vidro, soft gel, também tem de molde F1. Temos o 7.1 também que é manicure tradicional, cutilagem tradicional, cutilagem russa, mini alongamento, banho de gel, molde F1 no gel e molde F1 no poligel, tá bom? São essas 7 técnicas que estão inclusos no 7.1. E a gente também tem o postiça realista 2.0, que é um curso bem completinho de postiça realista, focado em postiça realista. Ela ensina sobre financeiro, né, esse 2.0 de postiça financeiro, como conseguir clientes, então ele é super vantajoso, tá? Tem mais de 60 aulas e está num valor de R$35,00, imagina que maravilha. Todos eles têm certificado incluso acesso vitalício, tá? E a plataforma é pela QWiFi. Plataforma super segura, pagamento super seguro e que você recebe o seu acesso pelo seu e-mail. Então é facilidade nota mil, tá? Vou deixar o link aí na bio, na descrição, no caso, e você vai garantir a sua vaga, porque depois eu não quero ver ninguém chorando porque não conseguiu garantir a vaga, tá bom? Com o algodãozinho e prep, vou tirar a gominha desse meu gel pra gente começar o nosso lixamento. Vou começar o lixamento manual com a lixa 6780, grossinha. E vou fazer o lixamento das minhas paredes laterais. Então eu vou lixar a parede lateral, a outra parede lateral e a parte de baixo pra deixar essa unha super simétrica, tá bom? Venho aqui lixando a minha lateral, deixando essa minha unha retinha. A gente vai lixando, vendo onde precisa, e vamos dando o nosso acabamento, tá? Então eu sempre vou fazer esse tipo de lixamento. Ó, lateral, cuidado pra não ficar lixando muito o ponto zero, viu? Se lixar muito o ponto zero, já sabe que dá, né? É dentinho, abre buraco. Você vai ter que repugiar, vai perder um tempão. Então, lixa da forma correta que você não vai ter problemas. Então eu venho ali, ó, sempre puxando a pelezinha da cliente pra baixo, pra não cortar ela, não arranhar e tudo mais. E a gente vai fazer o nosso lixamento das laterais, tá? Aproveito já pra lixar as minhas pontinhas. Quando eu vou lixar as pontas, eu deixo o dedo da cliente bem retinho, como eu tô deixando agora. Eu viro a mão da cliente com a palma da mão pra cima e lixo nessa direção, tá bom? Venho agora com a minha broca cônica de tungstênio, faixinha azul. E vou nivelar essa minha unha. Essa broca, eu faço literalmente tudo com elas, miga. Eu vou fazer a área da cutícula, tá? Acabamento na área da cutícula, nivelamento dessa unha e a área da minha curvatura. Sim, vou fazer tudo com ela. Não vou vir com outra broca pra dar acabamento nessa unha. Então eu faço o lixamento aqui do meu ponto de tensão. Sempre ver onde precisa ser lixado, onde tem mais produto. Na área da minha cutícula. E a minha curvatura também, broquinha sempre que nada pra baixo, tá? Eu vou fazer tudo com ela. Então eu vou fazer tudo com ela. Então eu vou fazer tudo com ela, né? E vou repetir esse processo, então eu vou nivelar, né, a minha superfície, vou nivelar o meu ponto de tensão, fazer todo o acabamento necessário nele. Sempre ver onde precisa ser mais lixado, vou lixar ali a área da minha cutícula também. Se você tiver dificuldade com brocas grandes, na área da cutícula você vem com uma broquinha mais fina, tá? De tumistênio. E vamos, olha, fazendo todo o nosso acabamento. Quando a gente deixa uma unha nivelada, vocês podem ver que a gente não tem muita dificuldade no que lixar, né? Uma coisa importante também é que quando a gente faz uma unha nivelada, decorada, é muito mais difícil a gente tirar a decoração do que quando a gente faz uma unha sem controle de produto. Então quando a gente coloca, imagina, quando a gente coloca menos produto, é mais difícil a gente, menos produto inivelado, é mais difícil a gente remover a decoração do que quando a gente coloca toneladas de produto aí nessa unha e vai fazer o lixamento depois. Então, essa é uma dica maravilhosa, trabalhe com controle de produto. Se você tem aquele problema de remover a decoração, ah, mas se eu colocar pouco gel, eu vou acabar lixando o produto. Não, você vai lixar a sua decoração se você colocar muito gel, tá? Porque você não vai saber onde você vai parar. Aqui tá super nivelada, eu tô lixando superficialmente, a minha broca tá super baixinha a velocidade, só estou dando acabamento. Então, é claro que eu não vou remover a minha decoração. Vamos tirar agora todo o pozinho, venho com o algodãozinho e prep também, pra tirar qualquer gominha que tenha ficado. A minha luva tava só pela misericórdia, toda rasgada. Troquei a luva, né? Tiro aí todo o pozinho que possa ter ficado, inclusive na área da cutícula que fica bastante acumulado, né? Vou passar top coat somente num dedinho, indicador e dedão, que vai ser onde a gente vai fazer a nossa francesa semi-permanente, tá? Então, dedinho, indicador e dedão, eu vou passar o top coat e vou levar 60 segundos na cabine. Pra fazer a minha francesa, primeiro eu marco aqui, olha, com o pincel do meu esmalte mesmo, as laterais e a grossura que eu quero ela, de forma reta, tá? Daqui a pouco eu vou dar acabamento. Vou fazer a mesma coisa no indicador, lembrando que eu não seco essa etapa. Agora, com o pincel fininho, a gente vai dar acabamento nessa unha. Vamos começar aqui arredondando, tá? Levando até a altura que a gente quer ali no ponto zero. E vamos vir arredondando com o nosso pincelzinho fino, dando acabamento nessa nossa francesa. Tirando qualquer excesso de esmalte também, tá? Eu gosto de tirar o excesso de esmalte com esse pincelzinho fino. Só você passar a linha reta, que o excesso vai saindo, tá? Ó, arruma o meu ponto zero, se encostar na pele, não tem problema. O problema é você não limpar antes de levar pra cabine, tá? Claro que se você conseguir não encostar na pele, melhor ainda. Então, ó, vou arredondando. A grossura da francesa, você vai perguntar pra sua cliente qual uma ela prefere, né? Claro. Fiz aí, tudo bonitinho. Tô tirando o excesso. E vamos fazer a mesma coisa aqui no indicador, tá? É arredondar, levar até o ponto zero, a altura que você quer, tirar o excesso do esmalte. E depois disso, a gente vai levar pra cabine por 60 segundinhos pra cura total. Tá? E aí No dedinho do meio eu vou vir com o spider gel Fazer traços bem fininhos, delicados Venho com o meu spider gel, vou passando ali, bem fininho Venho com alguns mais grossos E vou levar pra cabine por 30 segundinhos, tá bom? Vamos finalizar todas as unhas com top coat, tá? Camada bem fininha Não precisa economizar Economizar eu digo tipo de passapolco, tá? A gente vai passar ali em todas as unhas Inclusive nas laterais Dou uma secadinha antes de ir pro próximo dedo Pra não escorrer e acabar Né? Com a minha estrutura Eu vou aplicar em todos os dedos Camada fina Em todos os cantinhos Sem encostar na pele E vou levar pra cabine por 120 segundos Para a cura total E foi isso No nosso vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa decoração maravilhosa na chips E olha só esse resultado Ai, que lindo Deixa o seu like, viu? Se inscreve no canal se ainda não é inscrita E coloca aí nos comentários alguma coisinha Foi isso Beijo